Informação não é um problema e nem gente ensinando por aí. Qual é a vantagem de sentar com um cara na tua frente se tu pode pegar tudo na internet? Aí que tá, cara. Eu acho... Cara, não tem esse negócio de pegar tudo na internet. Não tem. Porque hoje tem tudo na internet. Tudo de qualquer coisa, de qualquer profissão, qualquer coisa. Só que o problema é saber montar esse quebra-cabeça. Ah, tem lá. Só que, cara, tu precisa do norte. Tu precisa de alguém que te diga o que eu tô fazendo hoje. Hoje eu faço aula com um dos melhores professores de guitarra de Caxias do Sul. Pô, me diga que eu quero fazer aula com ele também. Cara, depois eu te falo. Ah, tá bom. Mas é um tal de Ali Rec. O cara é bom. Ah, entendi. Generosidade. Vamos lá, isso aí. Não, mas fora de brincadeira. O cara... Quando a gente começou ali a trocar ideia nas primeiras aulas ali. O cara dá um norte. Diz assim, ó, vou te passar tal coisa. O cara começa a aprender tal coisa e tal. Aí o cara vai pra internet e começa a pescar material daí pra agregar. Porque, cara, aprender do zero, isso na minha cabeça não existe. A não ser que tu compre um método. Por exemplo, a gente tem um amigo que é o Pablo, Pablo Klein. Que ele tem um método, então, que tu compra que é focado no feeling, né. Tem muitos outros professores que têm um método. Que ensinam a tocar guitarra pra iniciantes e tal. E isso funciona porque é o professor te passando. A internet ali é só o depósito onde vai estar tudo. Agora, tu entra no YouTube, quando tu é novato, tu vai buscar o quê, cara? Como é que tu vai pesquisar pra montar esse quebra-cabeça? Porque a música tem uma lógica. Então, cara, então... Não, eu tô tendo a decisão do diabo aqui também, né. Eu também acho que... Porque não basta isso na aula, né. Não, não. Então, tu sendo proativo e tendo a consciência da auto-educação, de tu ir atrás e completar aquele trabalho que tu faz em aula com pesquisa, né. Que é o que tu me falou lá, que tu tava olhando as coisas de escala. Isso. Cara, é o que completa tudo, né. Exatamente. É suporte. Exatamente, exatamente. E eu acho que uma pessoa junto ali tem uma coisa humana. Exatamente. Que é muito forte também, né. Se tu pegou um profissional em quem tu confia e admira, né. Então, acho que tu te entrega a pessoa também pra te ensinar. Foi assim comigo quando eu procurei o meu ano saquete, né. Esse cara, sentei lá e esse cara me disseram, né. E daí, pá, então tu entrega a tua alma ali e diz, pá, o que eu faço pra tocar bem? Ah, faz isso e isso. Legal, amém. É a tua missa, a tua religião, né. Então, funciona daí, né. Então, tem esse elemento muito psicológico e emocional também, né. Tem que ter alguém pra te corrigir, cara. Pra te ensinar. Porque a tua percepção é uma. Depois tu amadurece aquela tua percepção. Por exemplo, eu vou lá na internet e aprendo a fazer uma escala. Mas, de repente, o jeito de fazer aquela escala, o professor vai te dar um toque, ó. Faz tal coisa. Usa em tal música. Isso é pra tal estilo. Contextualizar. Contextualizar. É o que eu quero falar. Tipo, pega aquela ideia e pá, situações diferentes. Exato. Isso aqui. Vai pra cá. Sabe? Ou faz assim. Ou essa, isso, tá ligado a isso, nesse campo amor. Uma coisa, né. Vai ligando aqui, 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 sabe. Esses acordes e tal. Cara, na internet, por mais que tenha tudo lá, tu não vai conseguir encaixar tudo. Tu precisa de alguém que te ajude a encaixar a peça. Isso é o papel do professor. Então, o que aconteceu comigo? Cara, eu aprendi a tocar de ouvido. Aprendi, mas criei muito vício que hoje me dificulta pra caramba. E eu tô preso naquilo. Então, é muito mais difícil tu desintoxicar daquilo que tu já tem, sabe. Do que começar do zero. É que nem quando eu fui aprender na autoescola. Eu fui aprender a dirigir. Cara, eu reaprendi a dirigir na autoescola. Saca? Ali eu aprendi a dirigir de verdade. Eu já sabia dirigir e tal. Meu pai tinha me ensinado, não sei o que. Mas não é a mesma coisa, cara. Com aquilo que meu pai tinha me ensinado, eu não passava no teste. Eu também acho isso tudo. Entendeu? Então, cara, professor, pra mim, e não só de música, pra tudo, né. Estudo é a única coisa que a gente não perde, cara. Que a gente só agrega, né. E depois que a gente tem esse conhecimento, o lance é de passar, cara. Por isso que eu acho tão massa de um professor, de qualquer professor, né. E tu tá falando de um troço, de um lance de um troço, que seja, né. Troço e gaúcho, né. Tá falando de um lance que é, que por muito tempo, né, hoje já se desmistificou tudo isso. E hoje a gente entende que isso aí não é feeling ou técnica, não é estudo ou emoção. É os dois, né, cara. A gente é feito disso, a gente é feito de um intelecto, a gente é feito de um lado totalmente psicológico em relação com as coisas e emocional. Então, intuitivo, mas também tem... Então, por que não abraçar tudo, né. Lembra a guerra do feeling e técnica, né. Exatamente. Que passou por muito tempo, né. Que não existe, né, cara. Não existe, né. Que não existe. Que é uma coisa criada por nós, essa separação. Tem que aliar essas duas coisas. Tu tem que ter a técnica e o feeling pra expressar aquilo de uma maneira diferente. Exatamente. E não, tipo, ah, eu sou técnico ou, ah, eu tenho feeling. Não. Sim. Eu digo assim, na minha escola, o arte cultural, o rock, né. Música e inglês. Aqui, onde música e som é tudo, né. Onde música e som é tudo, exatamente, cara. Paragonizado, assim, por exemplo, tanto do inglês quanto da música, eu digo assim, olha, não é que tu precisa de gramática, música, não é que tu precisa de teoria, mas que ajuda pra caramba, cara. Ajuda muito. Total, 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 total. Principalmente a música, assim, que a gente tem essa coisa do ouvido, tem essa coisa muito intuitiva, tem gente, a gente sabe músicos famosos que, de repente, sabem muita pouca teoria, ou dizem saber muito pouco, às vezes a gente, né. É que nem gaiteiro, né. Todo gaiteiro que tu vai falar com o cara, ele diz assim, ah, não sei tocar nada. E o cara pega e desmonta a gaita na tua frente, entendeu? Então, cara, sim, ajuda muito e às vezes, até inclusive quando a intuição, aquele instinto trava, tu tem o conhecimento pra destravar isso aí, né. É o que eu falo sempre, saca? Às vezes eu vou tocar com alguma das minhas bandas, assim, e eu tô tocando, e eu tô num dia bom. Sabe aquele dia que tu dá certo, aí tu toca guitarra, tu já bebeu ali, tu cervejinha, tu já tá mais solto, aí tu pega e toca pra caralho, entendeu? Agora tem dias, cara, que nada funciona, e aí tu tá sem pai nem mãe, cara, se tu sabe a teoria, pelo menos tu vai saber fazer alguma coisa que encaixe, que fique legal, que fique bacana, Alguma coisa que tu estudou. Diferente, às vezes, que tu procura também. Exatamente, sabe? Então tu tem o método, não só aquele lance de tu tá no feeling, aí tu tem a técnica, tu tem a teoria pra te ajudar, então, cara, estudar música, conhecimento no geral, é tudo, cara. Tudo, cara, tudo, tudo. E aí tu pega...